Música É rapaziada, estamos voltando agora para São Paulo Vamos ver na Anguera como que vai estar Se a gente vai de boa, a gente vai desenrolar Se tiver muito carro, aí já não vai dar Bati o recorde de inclinação da moto, hein Quarenta e seis graus para a direita Quando o meu irmão andava O recorde dele, acho que era 36, 37 aqui Mas no primeiro rolê que eu fiz, 43, 43 E agora 46, 43 E hoje ele está virando 51 Eita E hoje ele está virando 51 de De panigade Os caras estão escondidos aonde ali Que não tinha ninguém no carro Você decide aí, meu, para onde você vai, vai andar no meio da pista Vai fazer a curva E aí 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 Vamos lá. 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 É, rapaziada, entrar na Dom Pedro agora, postei um vídeo lá no Instagram, no Reels. Aliás, se você não segue, segue lá, arroba dailymoto.br, que lá eu posto bastante coisa. Essa última semana eu não postei quase nada. Mas postei um vídeo aqui falando, né, tipo, falando bem da GS, que a moto não estima e tal. Vamos lá. Vamos lá.